Pronto. Pronto. Bom dia, pessoal. A gente queria convidar todo mundo, se pudesse chegar mais para frente aqui. Acho que vai ser mais um bate-papo. A gente promete que não vai fazer pergunta, que não vai cair na prova. O Daniel falou que não vai tacar tomate em ninguém. Obrigado. É, pode acompanhar direto, cara. A maioria das três asas, o pessoal vai acabar achando que asas é uma... Vou ter que conectar no trem. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Bem, então, para a gente começar, o encontro do Debian, da comunidade Debian no Feasley. A gente tinha disponibilizado uma pauta, tinha um pad para o pessoal contribuir, foi divulgado nas listas, as listas do Debian Brasil, e a gente separou alguns temas para comentar aqui. Acho que a primeira coisa que a gente poderia falar é um balanço de atividades recentes, do ano 2015 e 2016, que conseguiu levantar, movimentar um pouco mais a comunidade aqui, as atividades que a gente tem feito. Desde as mini-DebConf que aconteceram, até o encontro aqui no Fisli, esse ano não teve uma pauta, uma sala exclusiva, fazer a mini-DebConf, mas no final a gente conseguiu reunir algumas atividades e dar continuidade nisso. A gente está conseguindo ter um movimento maior de contribuidores, o pessoal está procurando bastante. E tem contribuído cada vez mais. Isso aí tem ajudado bastante. Tanto o pessoal que já está ativo, porque uma coisa que a gente fala muito é que mão de obra sempre tem. E o pessoal está afim de ajudar quem quer começar a contribuir. Então... Quer falar alguma coisa da... Não, que é da... O que a gente tem feito, não é? Você também começou agora, recente. Porque tu foi para a África. A África daqui a pouco. Não, sei. Ah, sim. Então, continuando assim, a gente vai dando sequência. Deb & Day 2016. Está definido, dia 5? Vai ser 5 de agosto? Saiu. Sempre o Deb & Day é uma data, no final de semana, mais próximo do aniversário do Deb & Day. O aniversário comemora-se no dia 16 de agosto. Então, sempre um final de semana antes, um final de semana depois. Mas está a preferência pela data do dia 5 de agosto. Isso aí foi definido na Deb Conf. Então, como que a intenção nossa de estar organizando, através da lista de eventos, isso aí, cada cidade, cada instituição, grupo, pode estar organizando de forma descentralizada o evento. E ali dentro da lista está coordenando. Onde vai ter um Deb & Day? A gente quer jogar essas atividades na WIC. Que assim o pessoal fica acompanhando. E fica mais fácil para poder estar se organizando. Às vezes, na cidade não tem, mas tem na cidade vizinha. Alguém que vai participar pode colaborar. Como que vai ser? Cada cidade pode se organizar. A gente vai ter só um evento social. A gente vai ter palestra. Vai coincidir com um evento de tecnologia, às vezes, numa instituição. Então, isso aí fica aberto. Aproveitar a data e uma forma de estar divulgando. Isso aí já entra na parte de promoção do Deb & Day. Está introduzindo dentro de outros eventos também. Então, isso aí fica aberto. Alguém que tiver dúvida para a criação. E sugestão também do que pode ser feito durante esse evento. Na maioria das vezes, também, pode ser realizado eventos conjuntos. Está conectado via IRC. No entanto, essa atividade hoje, esse nosso encontro, como tem a transmissão ao vivo, tem também o pessoal que está no canal do IRC, o Deb & BR. Pode estar acompanhando por lá. Pode estar enviando as perguntas, questionamentos. Está comentando. A galera está acompanhando aqui também. Isso, o Deb & BR no OFTC. Então, atividades locais, está aberto. Para quem se interessar em fazer. Atividades conjuntas, também. Tudo vai depender de conforme combinar. É possível fazer os encontros conjuntos também. Atividades simultâneas. Comentar a respeito de uma proposta que a gente queria falar aqui, discutir com o pessoal. Fazer um evento durante Latino Air. Talvez uma mini Deb Conf na Latino Air. Ano passado, a gente teve uma mini Deb Conf. Então, foi um dia, numa sala, as atividades do Deb. Foram todas reunidas. E ver com o pessoal a possibilidade de estar fazendo isso. A gente fechar essa pauta. Fazer a submissão dos trabalhos. Quem está interessado em apresentar, participar das atividades relacionadas ao Deb. Durante a Latino Air. Canais de comunicação do Deb. A gente falou, durante todo o evento, que a gente ia falar bastante aqui sobre contribuição também. O pessoal que está aqui quer chamar. A gente tem insistido muito sobre isso. Em contribuição. E uma das formas para contribuir também, é compreender os canais de comunicação. Saber onde procurar ajuda. Onde procurar o pessoal que está trabalhando. O que pode ser feito. Então, o Deb em si, oficialmente, ele está com a comunicação através das listas de discussão. As listas são divididas por tópicos. E também os canais do IRC. Então, também separado por tema. A gente tem a lista da... No caso, a Debian User Portuguese. Que é para usuários, de modo geral. Para suporte, tirar dúvidas. Então, lá desde as dúvidas mais simples, até outras mais complexas. Envolvendo o Debian e o software livre em si. As aplicações. Podem ser tiradas lá. A lista Debian BR Eventos. Que é onde a gente faz a organização das atividades. Dos eventos. Por exemplo. As atividades que a gente conseguiu compilar para trazer aqui para o FIS. Foi direcionado dentro dessa lista. Então, até me perguntaram. Falaram. Não tinha nada do Debian na grade. Quando veio, surgiu do nada. Mas é porque a gente faz os anúncios. E fala o pessoal. Anuncia em todas as listas. E fala. Na lista de eventos. A gente vai estar coordenando lá as atividades. Vendo as propostas e tudo mais. E aí, dentro das possibilidades, consegue estar organizando. E a lista Devel BR. Devel Português. Que é onde a gente trata, particularmente, sobre o trabalho, desenvolvimento. E, na maioria dos casos, empacotamento. Então, é um canal de comunicação. Que eu imagino aí, de tantas frentes de trabalho. O empacotamento é uma que precisa de uma ajuda. E tem, demanda um trabalho. E, às vezes, principalmente para quem está iniciando. Fazer o contato, às vezes, em uma lista internacional. Acaba sendo um pouco complicado. Mas, através da lista, por conta da barreira do idioma. Então, a lista Devel Português é uma forma de estar buscando essa ajuda. A gente está lá. E, conforme o pessoal, quem está interessado em contribuir, vai conseguir uma ajuda por lá. Da mesma forma que tem essas listas de discussão, os canais do IRC. Então, a gente tem o canal Devel BR. Que é o canal que está em tópicos gerais do Devel, em português. O canal de Devel BR também, que é a parte de desenvolvimento ali no IRC. E, também, uma outra frente de trabalho que tem a lista e, também, o canal, é a parte de tradução. Que é a lista L10N e o canal L10N. Então, também, não só na parte de empacotamento, mas tradução. Tem uma demanda grande. Mas, se eu estava conversando com o Adriano lá, estava tentando acessar... Ele está me mostrando um sistema para fazer tradução, descrição de pacotes. Ele falou que tem bastante coisa pendente lá. Bastante coisa para ser traduzida. Bastante coisa para ser revisada. E, às vezes, quem não está muito afim de desenvolvimento, propriamente dito, pode estar contribuindo com a tradução, contribuindo com a revisão. Então, tanto na lista. A lista tem um fluxo de trabalho, que a pessoa contribui com a tradução. Depois é feita uma revisão. Depois dessas checagens, a tradução está liberada para ser publicada. A questão de, falando de contribuição e dos canais, a promoção do Debian. Que aí já volta fechando, o que a gente falou agora há pouco do Debian Day. A promoção do Debian em eventos. Então, uma coisa que a gente fala, sempre que tiver um evento regional, ou poder organizar um evento descentralizado, evento de comunidade, tentar levar as atividades Debian, a marca do Debian, o uso do Debian, a implementação, dentro desses eventos. Que é uma forma muito grande e muito valiosa de colaboração. A gente precisa dessa promoção, levar o Debian para esses eventos. E, assim, acaba tendo uma sequência. Mais gente conhecendo o Debian, mais gente se interessando, mais gente contribuindo. A nossa intenção é justamente essa. Só complementando aí o que o Giovanni falou, que o terceiro que está aí remoto comentou, é que essas questões dos canais de comunicação, que o Giovanni comentou aqui de maneira rápida, tem todas essas informações no link, que é wiki.debianbrasil.org. Então, quem quiser ter acesso a essas informações mais detalhadas, pode acessar essa página e lá vai ter tudo detalhado. E falando agora também de contribuição e colaboração, eu acho interessante que o Debian tem um trabalho voluntário, é um grupo, todo o trabalho ali que é feito de contribuição, ele é gratuito. Mas é uma forma muito grande, uma forma muito boa de estar contribuindo, mas você também está construindo ali um currículo, e existem alternativas também de remuneração. Alternativas que você pode ter um retorno e estar contribuindo com o projeto. Nós tivemos uma lightning talk do pessoal que está participando do Google Summer of Code, através do Debian, então, um projeto do Debian, que eles estão desenvolvendo e recebem uma bolsa do Google. Então, eles vão dar mais detalhes, inclusive a questão que essas bolsas nem sempre são preenchidas, e é interessante que você tem um retorno de conhecimento, tem essa questão de poder colaborar, e tem a questão da remuneração. Então, fica assim, por que não participar? Então, deixar o pessoal falar um pouquinho agora do Google, do projeto, e assim, também dar umas dicas para poder, quem se interessar, qual é o caminho para poder estar falando, estar participando desses projetos. Bom, aqui, esse ano, eu sou um dos alunos selecionados pelo projeto Debian para trabalhar, no caso, pelo Google Summer of Code. Basicamente, eu estou trabalhando num sistema... O programa? Tá. O Google Summer of Code, para quem não conhece, é basicamente uma iniciativa do Google para iniciar estudantes a trabalhar com software livre. Então, basicamente, ele vai pagar uma bolsa para os estudantes, a bolsa, ela totaliza 5.500 dólares ao final do programa como um todo, e, basicamente, o estudante, ele vai trabalhar em algum projeto de software livre, acompanhado com o mentor. Então, por exemplo, ele vai discutir com o mentor o que ele tem que fazer naquele projeto, o que ele tem que atingir naquele projeto, e isso será trabalhado durante o andamento do programa. Esse ano, o programa começou em abril, onde a gente tinha um mês, mais ou menos, para conhecer a comunidade, para interagir com o mentor, entender qual era o processo, os meios de comunicação, que nem o Giovanni já tinha comentado, e, depois de maio até agosto, é o período que você realmente tem que trabalhar, que é a parte que você ou vai fazer código, ou dependendo do projeto. Durante o projeto Debian, o que eu estou trabalhando é um sistema de recomendador de pacotes, que se chama App Recomender. Durante o Google Summer of Code também, eu empacotei essa aplicação, ela já está disponível para quem usa o Debian Stable ou Stretch, o nome de App Recomender, é tudo minúsculo. Mas, eu queria só falar também uma coisa que eu falei no meu Light Talk, apesar do meu projeto e tudo, mas o mais importante, galera, é que eu comecei a contribuir, de fato, com o Debian, que hoje eu também faço parte do time de Ruby, do Debian, que não tem relação nenhuma com o Google Summer of Code, mas nessa iniciativa. Foi onde eu conheci melhor, eu pude interagir melhor com o meu mentor, que é o Antônio III, e também entender realmente como funcionava o ecossistema do Debian e como eu teria que fazer para fazer empacotamento de algumas aplicações, como funcionaria essa questão do upload, dos arquivos em si, que eu vejo como uma barreira inicial, para quem não conhece, que realmente é um volume de coisas que você tem que aprender inicialmente para fazer um pacote, ou para fazer uma manutenção de pacote. E o Google Summer of Code, ele casa muito bem nisso. Porque você vai estar recebendo para trabalhar em um projeto, então você já vai estar estudando isso, e você vai aprender naturalmente a fazer essas coisas, para depois que o projeto acabar, você ainda continuar na comunidade ajudando. Que também é uma das principais coisas do Google Summer of Code, é tentar fazer isso, é trazer pessoas para a comunidade. Não é só você pagar a bolsa para o aluno, ele simplesmente terminar o projeto dele, pronto, beleza. Não, é você tentar manter essa comunidade viva, tentar trazer pessoas mais jovens para ela, e fazer esse ciclo se reiniciar. Na minha instituição, que é a Universidade Brasília, já tem acho que seis alunos que participaram do programa, sendo desses seis alunos, três pelo projeto DEMIA, quatro? É verdade, quatro pelo projeto DEMIA. Eu, um deles, o Lucas Canascheira, que é o meu lado também, e o Luciano Prestes, que hoje não pode estar aqui também, outro, e o Tiago Ribeiro também, o quarto. A gente pode falar também, o Canascheira, sobre os outros dois anos, como é que começou lá na UNB, essa questão do Google Summer of Code? Basicamente, isso daí foi uma iniciativa que o terceiro levou para a universidade, e alguns contatos que ele já tinha com alguns professores, com o professor lá da UNB. e aí eu fui o primeiro a participar dessa leva, na verdade é um programa que não é divulgado, e é uma porta de entrada, como o Lucas aqui falou, para começar a contribuir com o projeto, porque financeiramente é algo atrativo, e é essa porta de entrada, como o Lucas disse. E aí eu participei dois anos do Google Summer of Code, nos dois últimos anos, e aí mesmo após o término do meu projeto, das coisas que eu tinha que fazer, eu continuei contribuindo com o Debian, eu consegui entrar nesse ecossistema, eu tive oportunidade de interagir com a galera da comunidade aqui do Brasil, com a galera da comunidade internacional, como um todo, tive a oportunidade de participar também de algumas, de três Debian Confs, nos últimos anos, então, a partir do momento que você entra nesse ciclo de contribuição, eu digo que é algo meio que viciante, que basta você conseguir entrar no ciclo que você vai, que você não vai querer parar mais, para mim é como se fosse como um hobby, então, às vezes as pessoas falam, você já fez esse tanto de coisa aqui, parecendo faz nada da vida além disso, mas para mim é como se fosse um hobby, no meu tempo livre eu vou lá e contribuo com as coisas que eu gosto, então você tem que fazer o que você gosta, essa é a questão também de software livre, é um trabalho voluntário, eu não gosto de fazer tal coisa, então não vai fazer isso no projeto, você tem que fazer o que você tem afinidade, que é o que você vai fazer com prazer, e vai trazer um retorno melhor para a comunidade. E aí nesses três anos aí de interação com a comunidade, nesses últimos meses aí, eu consegui virar Debian Developer, e aí eu estou aí para auxiliar quem tiver afim de começar a contribuir também. Quanto tempo de contribuição do Debian? De contribuição é desde o meu primeiro Summer of Code, em 2014, mas relacionado a extra Summer of Code, questão de empacotamento, que é o que eu trabalho no Debian, com empacotamento e manutenção de algumas ferramentas de infraestrutura do Debian mesmo, é cerca de um ano e pouco, talvez. Então, assim, não é algo que é impossível você começar a contribuir, é que basta você querer e se dedicar um pouco, que também não adianta você não se dedicar, que você não vai conseguir também fazer nada. Mas, como eu disse, basta querer, e aqui tem uma galera que sempre está disposta a auxiliar quem está afim de começar mesmo, porque a maioria do pessoal é bem receptivo e gosta de ajudar pessoas novas, porque a gente precisa, como o Giovanni falou, mão de obra sempre falta, na verdade, tem muito trabalho para ser feito, e várias coisas não são feitas porque não tem gente para fazer. E acaba que sobrecarrega várias pessoas, que é um trabalho voluntário, e aquilo está na mão daquela pessoa, porque não tem ninguém para ajudar ela. E aí a gente necessita tentar atrair pessoas novas para contribuir, para que seja algo mais saudável. E só para complementar também essa questão do Google Summer of Code, entrar no projeto não parece ser tão difícil quanto pensa. O cara na cheira pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que nesses últimos três anos, algumas iniciativas do DEM no Google Summer of Code não tiveram nenhum aluno se candidatando para a vaga. Então, existem projetos lá que sobraram vagas, que não receberam nenhuma submissão. Então, dependendo do que você quer fazer, se você só se preparar, pegar uma tarde, e quando você vê que o programa abriu, e pegar uma tarde para se preparar, para se preparar basicamente para escrever o que você quer fazer naquele projeto, como que você se vê fazendo, o que você quer acrescentar naquele trabalho, fazer um cronograma bem básico, e falar com o mentor, você já tem chance de ser selecionado. Não é algo tão complexo quanto parece. E a gente vê muito, a gente discutiu isso muito lá na nossa própria universidade, que depois que o Canachiro foi selecionado, ele começou a espalhar isso lá pela Universidade de Brasília, e que gerou mais e mais pessoas também estarem selecionadas, mas, mesmo assim, a gente divulgando ainda lá, com vários alunos participantes, a gente ainda não tem muitas submissões da universidade. Então, assim, eu, como participante do programa, falo, tentem, sem medo, ou divulguem onde vocês estudam, onde vocês trabalham, que é um programa muito bom, é uma oportunidade única, e não é tão complexo quanto parece. Complementando essa questão desses programas de inclusão, da galera nova aí no DEB, o Somal ficou de um programa que acontece anualmente, é uma vez no ano, começa quando? Abril? Abril. Abril começa, as submissões, fevereiro? Março, acho. É, março, por aí. Então, quem estiver interessado nisso daí, pode divulgar. E também tem outro programa que a gente não comentou, que o nome é Outreach, que é um programa de inclusão de meninas, de homossexuais, transexuais, e etc., dentro do projeto. E aí... É diversidade, justamente. E aí... A Bolsa, eu acho que é a mesma coisa do Sam of Code, se eu não me engano, tenho que confirmar. Mas aí as meninas estiverem interessadas, porque é interessante, no DEB, a gente tem essa ideia de querer sempre diversificar a galera da comunidade, porque é um grupo heterogêneo, geralmente, sai ideias melhores de como manter e evoluir e continuar o projeto. Então, quem conhecer também meninas, e esse programa especificamente, o Sam of Code, geralmente, ainda tem mais gente. Esse Outreach, geralmente, nunca tem ninguém. Então, abre projeto e não aparece nenhuma menina para contribuir, nem ninguém que se enquadre nos requisitos. Então, esse programa, eu acho que é duas... Não sei se é anual ou duas vezes ao ano, mas ele acontece mais para o final do ano também. Então, eu vou ver aí depois se a gente consegue divulgar alguma coisa na lista do Demio. Isso, isso. É o terceiro que vocês estão lendo aí, que é o que ele disse. Então, essa questão aí do gestão, você quer começar, você já está pensando o que vem, talvez eu queira participar disso, talvez eu queira entrar no Outreach, ou no Gesso, que é algo do tipo. Então, a ideia é que você já comece a contribuir antes, porque isso facilita, porque o que acontece, por exemplo, no Summer of Code, o mentor vem e dá uma proposta de projeto, onde várias pessoas vão se meter para participar daquele projeto em si. Que aí tem algumas coisas técnicas que o seu mentor pode pedir, faz isso aqui para mim para eu saber se você realmente vai conseguir trabalhar no projeto. Mas aí, a partir do momento que você já tem uma contribuição prévia, que você vem contribuindo desde antes, é meio que automático que na hora que sair o projeto você já vai ser o selecionado e meio que não vai ter concorrência. Porque você já domina o projeto, você já contribuiu, você já conhece. Então, vai ser muito mais fácil para você evoluir o que já está lá do que outra pessoa que nunca viu o projeto e nunca colaborou. Então, uma dica é, quem estiver afim desse tipo de coisa, ou quem quiser divulgar para algum conhecido, já comece a ir, talvez, ir atrás daqui da galera para procurar o que eu posso fazer, onde é que eu posso contribuir com isso, que aí, no futuro, isso aí já se torna meio que automático. Então, nessa primeira etapa aqui que a gente falou bastante das atividades, contribuições, a gente vai dar um... Está aberto para as perguntas, que o importante é a interação, as dúvidas que vocês, eventualmente, possam ter, tanto para contribuir, para estar colaborando com o projeto, querer mais detalhes, então, está aberto aí para fazer perguntas. Então, vocês podem, a qualquer momento, interagir. A gente que está, é para debater mesmo os tópicos. Então, dando sequência. É, alguma sugestão também, experiência, né? Então, a gente está, muito mais do que falar, a gente está mais para ouvir. O que a gente quer é feedback, a gente está dando retorno para a gente e está orientando o trabalho mesmo. Bem, vamos dando sequência, então, um assunto que a gente colocou na pauta, que foi a respeito da MiniDebConf. Esse ano, oi? Esse ano, a gente teve, porque em 2015, teve duas MiniDebConfs dentro de outros eventos, uma no FISL, e outra na Latino Air. E esse ano, em março, a gente conseguiu organizar uma MiniDebConf, foi um evento exclusivo do Deb, dois dias, lá na cidade de Curitiba. Agora o Daniel vai falar um pouquinho do como é que foi o evento lá. E, em seguida, tem uma proposta, a gente está fazendo esse evento de forma itinerante. A possibilidade de estar organizando também em outras cidades, mais ou menos como acontece a DebConf. A DebConf, que é a conferência dos desenvolvedores Deb, acontece uma vez ao ano, e cada oportunidade ela é numa cidade. Então, a gente tem a intenção de fazer isso também, concentrar essas atividades Deb, tentar reunir uma vez ao ano, e, dessa forma, também estar vendo a possibilidade de estar alternando as cidades. Bom, então, em 2015, que teve alguns eventos aqui na própria FISL, na Latino Air, houve um Mini Evento do Deb, e a gente sentiu necessidade de fazer um evento melhor para reunir a comunidade Deb. Então, nós lá de Curitiba tivemos a ideia de fazer uma Mini DebConf exclusiva do Deb. Então, o que aconteceu? A gente fez a organização lá, foi muito bom, vários desenvolvedores do Brasil estavam lá, teve quase 150 pessoas. Então, acredito que o projeto foi muito interessante, teve bastante gente que começou a contribuir por causa disso, e, agora, a gente está com a ideia de, como foi um evento bem aceito, fazer esse evento também de forma permanente, um calendário do Deb no Brasil. Então, o Giovanni, acho que... A organização da Mini DebConf, ela acontece na lista de eventos, e a gente está com a proposta. Teve uma conversa, o Cretil, comentou com o Daniel, a respeito da possibilidade de fazer na cidade de Santos. Então, ele vai dar um retorno lá, vai ver se realmente vai ser possível. Isso tudo a gente vai estar discutindo na lista. Outra cidade, alguém que tiver interesse, basicamente, a gente precisa de uma infraestrutura para estar organizando, então, salas, projetor, infraestrutura mesmo, link de internet e tal. Acho que o caminho mais fácil lá em Curitiba foi no Co-Work, na Aldeia Co-Work, talvez em uma instituição de ensino, conseguir uma parceria, é possível. Então, alguém que tiver esse contato, tiver interesse em levar o evento para a cidade, pode dar um toque lá, vamos ver se se organiza, fazer uma proposta lá. Não é nada formal, vai ter uma votação, mas quem estiver disposto a organizar. Esse ano, o pessoal de Curitiba, a equipe que está lá, o Curitiba Livre, que já organiza outros eventos, já tem essa tradição de organizar eventos, eles tomaram frente para poder estar usando lá o espaço, os contatos que eles tinham, e conseguiu juntar ali, fazer uma grade e colocar essas propostas. Mas nada impede, qualquer um que estiver interessado tanto em contribuir em um evento que já está definido, vai ser em tal lugar, tem a proposta, quiser ajudar, eu mesmo, sou de Minas Gerais, remotamente, dentro das possibilidades, estava dando uma força lá para o pessoal. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. E se alguém tiver um contato para poder levar o evento, é só dar um retorno para a gente também, que a gente vê a possibilidade de levar também para outra cidade. Bom dia. O meu nome é Lucas, eu contribuo com a parte de empacotamento e suporte aos novos usuários, contribuidores, e eu queria saber aqui se alguém tem interesse em alguma área, alguma área do Débio em específico, que tivesse alguma dúvida, que ficasse mais fácil para a gente continuar a conversa. Talvez a gente possa mais... Talvez a gente seguir a pauta e, no final, talvez a gente fazer um esquema que a galera já fez, que talvez seja quem já contribui aqui dizer o que faz no Débio e como vocês poderiam ajudar com o que a gente faz e aí depois vocês virem de encontro as pessoas certas, dependendo da sua área de interesse. Então, acho que a gente pode fazer isso no final, que talvez facilite para a galera, que talvez esteja meio tímida aí, mas... É, aí eu acho que a gente pode fazer isso daí. Como o Giovanni disse, a Débio Conf aí é um evento internacional, não apenas um evento local, como o Daniel falou aí da Mini Débio Conf, que a gente quer organizar para ser algo bem local, que seja mais fácil do pessoal interagir em português, etc., com a comunidade, tem a questão da Débio Conf, que é um evento internacional que vem por gente do mundo todo, cada ano geralmente é em um país diferente, esse ano foi na semana retrasada, passada, teve a Débio Conf, que foi na África do Sul, na cidade do Cabo, que, de brasileiros, esse ano a gente teve cinco pessoas, cinco pessoas, no ano passado, por exemplo, foi na Alemanha, a gente teve mais uma participação maior, que acho que chegou a quase 20 brasileiros, e aí, a ideia que a gente estava comentando aqui com o Giovanni, com o Daniel, durante o Fisley, é que a gente quer aumentar essa interação da comunidade brasileira com a comunidade, digamos, internacional, que, nos últimos anos, devido a essas iniciativas, a comunidade brasileira, eu acredito que deu uma expandida, a galera, a gente conseguiu trazer muita gente nova para contribuir, a gente conseguiu empoderar mais as pessoas para elas tomarem a frente para fazer as coisas, porque também, às vezes, o pessoal queria fazer, mas sentia que, quem sou eu aqui no Débio, eu não consigo fazer isso. Então, tem essa questão também da gente querer empoderar as pessoas, para as pessoas tomarem as suas próprias iniciativas e não ficar dependendo de alguns, e isso se torne um gargalo. E aí, nessa ideia de a gente começar a interagir mais a comunidade brasileira com a comunidade internacional, a gente estava discutindo, talvez, eles estão querendo ver um grupo do Brasil, do Débio Brasil, para a gente meio que fazer uma caravana para a DebConf no ano que vem, que vai acontecer no Canadá, Montreal, é Montreal, em agosto do ano que vem, e aí o Débio é algumas pessoas, uma pessoa que está contribuindo mais, que está bem ativa na comunidade, geralmente, eles te patrocinam em algumas coisas, como acomodação e alimentação, etc. Aí vai depender do seu nível de atuação dentro da comunidade. Então, também é um incentivo, se você quer começar a contribuir muito, talvez você consiga, por exemplo, viajar para outros países sem ter que pagar, sendo financiado pelo Débio, mas, e aí, nem sempre isso é possível, eles estavam com ideia, qual que era, Giovanni, da ideia que você estava tendo, de tentar arrecadar algo para auxiliar a comunidade para ir para lá? Sim, a gente estava comentando, isso surgiu lá na MinDebConf, o pessoal de Curitiba montou uma loja, preparou uns produtos lá, então, está vendendo adesivo, camiseta, cordão de crachá, inclusive, o material que acabou sobrando a gente trouxe para vender no Fisley, e a gente estava pensando através dessa loja, esses movimentos, para arrecadar um fundo, pelo menos assim, toda ajuda é bem-vinda, na venda desses produtos para ajudar na viagem para a DebConf 17. A gente está estudando, essa possibilidade, a gente está falando pessoal de forma, eu acho que é o ano que está mais firme, para o pessoal animar, acho que um grupo grande, vamos ver como é que vai transcorrer isso. Então, arrecadar esses recursos e tentar organizar, independente de qualquer coisa, a gente quer ver, para consolidar ainda mais o que o Brasil está voltando a atuar dentro do projeto, vai ser uma oportunidade, está podendo ir lá, a gente quer ver o que consegue fazer. Pois é, pegando um gancho justamente nisso, eu pude ter o privilégio de ficar algum tempinho ali com vocês no stand, e a gente vê como tem muita gente que quer ajudar, a comprar os MIMO, aquelas coisas todas, então acho que nessas oportunidades e eventos, porque muitas vezes a gente não tem como ir nem todos eles e participar, mas muitas vezes a gente quer dar essa ajuda e daqui a pouco, se tivesse mais essas ofertas ali, junto com a comunidade, acho que o pessoal se sente mais à vontade e sente que aquilo está indo mais diretamente do projeto do que ir lá na lojinha do Fizzle, uma coisa ou outra, pelo menos a minha visão é essa. Então, daqui a pouco, se tivesse mais essa oferta ali com esse objetivo, acho que o pessoal teria essa vontade e faria isso para ajudar, porque sabe que é projeto. Eu imagino, pelo menos atualmente, o que eu tenho acesso a essa questão, se a gente falar de contribuição financeira até, é uma questão assim, a venda desses produtos ajuda o projeto e o pessoal, assim, um souvenir, esse merchandise ali é uma via de mão dupla. Então, pelo menos que eu tenho acesso de contribuição seria através da loja, através dos produtos. Então, é uma alternativa, o pessoal lá de Curitiba tem intenção, até a loja deles, já fazendo uma propaganda, eles também têm outros produtos lá, Daniel, vocês têm intenção de ampliar a lista? Por enquanto, está a loja exclusiva, produtos licenciados. Só para esclarecer um ponto que você comentou, os produtos que estão na loja oficial, eles têm, a maioria foi a gente que trouxe, então, a gente só colocou lá porque fica mais prático do que ficar mexendo com dinheiro na bancada, lá, então, todo o que é vendido lá fica um percentual para a loja, mas a grande maioria volta para a comunidade. pode ser que faltou uma comunicação nesse ponto, mas é que fica mais prático a gente deixar lá na loja do que ficar mexendo com o dinheiro da bancada, daí tem a questão do cartão também, que muita gente prefere pagar. inclusive, essa decisão, essa parceria de colocar lá na loja aconteceu de última hora que a gente chegou com os produtos, e aí vai vender lá na bancada, como é que vai fazer? A gente viu que tinha essa possibilidade, então, acabou não ficando definido por conta disso também. A questão também, aproveitando para falar da bancada, a gente sempre tenta, pelo menos ano passado nos eventos, esse ano, que é um retorno positivo, é ter esse ponto de presença, a bancada na área de comunidades, a gente fica ali batendo papo com o pessoal, atendendo, a gente fez várias instalações, o Lucas ficou lá quase por conta do Install Fest, e o pessoal também quer mais detalhes sobre contribuição, tem um pessoal que participou da oficina do Canaxiro sobre empacotamento, foi lá para tirar dúvida, então, esse ponto de presença também é importante, Cascardo também deu um help lá nos debugs, então, a gente consegue auxiliar dentro das possibilidades, tanto com contribuição, como usuário ali, isso aí é importante, que é a marca que está presente, o projeto está presente no evento, e o retorno que a gente dá para a galera também. Meu nome é Everaldo, eu sou diretor do departamento de informática numa prefeitura aqui da grande Porto Alegre, e vou fugir um pouquinho do tópico, justamente, para fazer aqui um grande agradecimento a todos os desenvolvedores, a toda a comunidade de Debian, e colocar o serviço que nós estamos fazendo no nosso departamento de TI como um reconhecimento a esse trabalho. Nós assumimos em 2013 o departamento e acabamos padronizando hoje 90%, em torno de 90% das nossas estações rodam Debian. Os laboratórios de informática das escolas do nosso município, eles são todos com Debian. Nós já havíamos tido uma experiência anterior de 2000 a 2006, onde também a gente já com software livre também, e no nosso retorno nós pactuamos com Debian e estamos padronizando todo o parque agora com Debian e Jesse, justamente por causa da estabilidade e da flexibilidade e da praticidade, tanto na instalação, manutenção, como no trabalho didático com os nossos usuários. Então, quero deixar registrado aqui justamente o incentivo ao trabalho que vocês estão fazendo. Daqui a pouco dá para construir alguma parceria também. A gente agradece esse feedback, que o projeto como um todo é bom saber, cada vez que a gente tem uma boa notícia que está sendo implantada, está sendo um case de sucesso. Isso é promover o Debian, porque prova ali que todo o trabalho que está sendo feito está tendo um retorno, está sendo válido e as parcerias são bem-vindas, a gente, dentro das possibilidades, vê o que pode ser feito, tanto da instituição. Imagina aí que o principal que a gente faz na parte de promoção é relacionado também com os eventos, mas também da instituição em si, infraestrutura, que talvez pode ser provida para ajudar o projeto também, é uma coisa que é bem-vinda. Dos tópicos aqui, alguém do GT de robótica e educação está presente? Colocaram na pauta que possibilidade de trabalho conjunto com o GT de robótica e educação. Aí era bom o pessoal ter comentado. A gente tenta ver a possibilidade de estar interagindo com outros grupos. O projeto tem essa questão dos portes mesmo, das arquiteturas. Então, é possível. Então, está aberto também a essa possibilidade. O pessoal tem que detalhar o que está fazendo. Pode procurar a gente e a gente ver o que é possível fazer. Seguindo a pauta aqui, lançamento do stretch para citar. o freeze começa em novembro e vai até janeiro o full freeze, que é para poder preparar o lançamento do stretch. A gente imagina que se tudo correr bem, até maio, junho, as correções, os bugs, RC que precisam ser corrigidos, os ajustes que precisam ser feitos para o lançamento do stretch. Então, imagina que o Debian 9 vai sair aproximadamente em junho de, maio, junho, 2017. Só para acrescentar essa questão do Debian 9 também, fazendo novamente a ponte com o Google Summer of Code. Se você for um aluno do Google Summer of Code, é quase certeza que você vai conseguir ser patrocinado para ir para a Deb Conf, que foi o meu caso. E com o Canacheiro também nos dois outros anos também aconteceu isso. Então, só para quem quer participar do evento ou acha legal fazer isso, interagir com a comunidade dessa forma mais próxima, se você for um aluno do Google Summer of Code, a chance de você participar disso é altíssima, que foi o meu caso. Eu também, esse ano, fui lá para a Deb Conf na África do Sul, pelo Google Summer of Code. Vamos tentar falar de contribuições. da pauta que a gente tinha planejado, a gente abordou os tópicos, está aberto, continua aberto para o pessoal fazer as intervenções. Agora a gente vai comentar um pouco mais sobre contribuições, cada um falar um pouquinho de trabalho, mas está à disposição. se alguém também quiser, através do pad, tem o link lá. Então, também pode colocar na pauta lá, se talvez não quiser falar, e pode lançar lá. só para comentar, além do Google Summer of Code aqui, que eu estou fazendo no Debian, basicamente hoje eu faço parte do time de Ruby, do Debian, e isso começou em março, quando teve a sprint de Ruby aqui no Brasil, do time de Ruby, e basicamente vieram alguns Debian Developers para Curitiba, e eles basicamente trabalharam em alguns bugs no lançamento do Ruby 2.3. Eu, juntamente com o Kanashiro e outro amigo nosso também, o Tiago Ribeiro, a gente foi também para esse sprint de Ruby para ajudar no que a gente poderia. Aí lá, a gente passou uma semana só tentando, ajudando, consertando os pacotes, e depois disso, pelo menos eu, acho que o Kanashiro talvez já estava no time, mas eu me tornei mais regular no time e hoje eu, de fato, faço parte. Além disso, também relacionado com o Google Sound of Code, mas um pouco mais paralelo, eu e o outro aluno que estamos participando nesse projeto do sistema de recomendação, nós estamos também tentando trazer para o Debian uma discussão sobre usar alguns dados coletados pelo Debian para outras questões. Hoje existe um programa do Debian chamado Popularity Context, que basicamente ele recebe como submissão os pacotes instalados pelo usuário e o tempo de acesso de cada um desses pacotes e ele usa basicamente as submissões diárias para começar a ver quais são os pacotes que estão sendo mais utilizados pelos usuários, entre outros dados estatísticos que é usado para selecionar quais pacotes que vão ser colocados no CD de instalação, por exemplo. Só que esse uso é só para isso e essa gama de dados a gente acredita que pode ser usado para mais coisas, como no nosso caso aqui, recomendação de pacotes para os outros usuários. mas existem outros usos que podem ser dados a esses dados e nós estamos tentando trazer essa discussão principalmente em relação à privacidade desses dados, à parte de segurança também. Então, nós estamos tentando trazer essa discussão para o Debian começar a usar esses dados de forma diferente e provê talvez ou alguma outra pessoa interessada nessa área de análise de dados ou aprendizado de máquina a começar a trabalhar nisso no Debian propriamente dito. E, por fim, provavelmente depois, ao fim dessa semana, provável, depois que eu e o meu amigo também terminamos algum texto, nós vamos pedir a ajuda da comunidade para avaliar como que está os nossos algoritmos de recomendação para esse projeto. Nós vamos pedir para algumas pessoas testarem, realmente verem os pacotes que estão sendo recomendados e avaliarem. Provavelmente a gente vai estar mandando esse e-mail talvez ao fim dessa semana, dependendo de quando a gente terminar o texto introdutório, falando do experimento e falando do App Recomender como um todo, mas para tentar ver isso mesmo, ver se a gente está no caminho certo, se as recomendações que a gente está fazendo são realmente úteis. E, bom, eu também provavelmente vou tentar começar a fazer parte do time de Python, eu tenho empacotados, são pacotes meus, na verdade, que não são dois pacotes Python, que é o App Recomender, que é o do Google Sum of Code, o pacote How Do I, e eu vou tentar também participar do time de Python, que é uma linguagem que eu tenho um pouco mais de segurança para contribuir do que o Ruby. Mas, basicamente, é isso que eu estou fazendo. Isso aí que eles estão fazendo é algo bem legal para o usuário final, porque hoje cada vez mais você vê a iteração de algumas ferramentas com o usuário final, igual o único exemplo que vem, a Amazon, Netflix, que quando você acessa alguma coisa, ele te recomenda outras coisas baseadas naquilo, pensando em experiência do usuário, isso atrai o usuário, e a gente está pensando nisso a nível do Debian, porque Debian, a gente sabe que hoje em dia roda na maioria das vezes em servidores, pela estabilidade e outras coisas, a gente está tentando atingir outro nível de usuário, que é o usuário final, que é você instalar no seu desktop. Então, esse tipo de coisa que ele está fazendo aqui é bem legal para a galera entrar na lista e ficar antenado. Cascardo aqui falando aqui no telefone também, beleza. E aí, esse tipo de coisa é legal, a gente já tem um nível de excelência dentro do projeto, na área que a gente se propôs inicialmente, que eu acredito seja essa questão de servidores e derivados, e a gente está tentando expandir para outra. O projeto não está estagnado, o Cascardo quer falar, dá um microfone ali para o Cascardo. Não, disso eu discordo, acho que o Debian nunca se propôs a ser um sistema operacional de servidor, mas um sistema operacional universal. Sim, é. E, por isso, a gente quer dizer que é um sistema operacional para qualquer propósito. Então, desktop foi desenvolvido dentro de um PC desktop. Isso, isso. Então, sempre foi para mim um sistema operacional útil para o desktop. É claro que aí muitas pessoas podem questionar que não é fácil e tudo mais, é difícil. Mas, sim, acho que talvez faltasse pessoas dedicadas a tentar fazer com que o Debian e o ecossistema de software livre como um todo, e sistemas GNU mais Linux como um todo fossem mais fáceis para o usuário, mais acessíveis para o usuário, a instalação fosse fácil. Eu acho o Debian installer progrediu muito em todos esses anos. É uma área que acho que é super importante, a área de Debian installer, facilitar para o usuário. mas como sistema operacional universal, acho que uma das coisas que a gente tem que se dedicar a fazer é fazer com que o Debian agora suporte todos esses novos form factors que a gente tem por aí. Smartphone, tablet, dongle de TV que você liga ali na HDMI da TV e está ali pelo celular controlando, videogame, carro, tudo isso a gente tem que fazer o Debian funcionar nessas caras. É um trabalho que envolve não só a parte de suportar aquele hardware, como também suportar uma nova interface com o usuário, seja o touch, seja, no caso da TV, o que eles chamam de 10 foot, de você estar ali na distância de 3 metros do computador, agora, seja no carro, como também a questão de disponibilizar aplicações que são dedicadas daquele form factor. No caso da TV, você vai instalar o code ou alguma outra aplicação nesse sentido. A gente começar a oferecer, resolver toda a stack para que essas novas utilidades hoje que a gente tem que utilizam computadores por trás que a gente possa ter Debian rodando nesses lugares. Ser o sistema profissional universal. Então, acho que nós temos que... Em início, eu concordo plenamente com você. O Debian nunca se propôs a se restringir, mas a gente também nunca se dedicou a fazer o Debian rodar nesses outros lugares. A gente, como grupo, que eu vejo muitos outros... Existe o projeto Debian Mobile, com muitas pessoas sempre dedicadas a rodar Debian em vários aparelhos de smartphone. O OpenMoco, o N900, aparelhos mais... Sempre foram mais voltados a quem utiliza GNU Linux. mas a gente agora tem que pegar todos os telefones que rodam o Android e fazer com que o usuário baixando uma imagem lá e rodando um procedimento, ele tenha Debian rodando no sistema dele. Beleza. Estava brincando aqui com o terceiro. Legal aí que a gente trouxe o Cascardo para a discussão. Mas é legal. Aí a gente vê que tem muita área para a gente trabalhar no Debian que é inexplorado. Meio que... Não que não seja inexplorado, mas um pouco... É, justamente. Justamente. Isso aí que... E... É. Eu esqueci o que ia falar depois disso. Tá. É. Aí eu comentei isso aqui. Ah, sim. Eu ia comentar também que... Como isso aqui que ele está fazendo, às vezes a gente fica na cabeça que contribuição com o Debian é o quê? É empacotamento e tradução. Eu acho que às vezes fica na cabeça das pessoas que têm esses dois tipos de contribuição que não é verdade. No Debian, claro que a maioria das pessoas estão querendo contribuir com empacotamento na maioria das vezes. Isso. Que é um esforço grande aí do Debian que a gente precisa sempre de muita gente. Mas tem outras frentes. A tradução é uma frentes que a gente precisa de gente aí auxiliando. O Adriano aí, quem quiser depois aí trocar uma ideia aí sobre tradução. e aí eu vou passar a palavra para ele daqui a pouco para ele falar um pouco sobre isso aí. Mas também tem outras coisas como tem documentação e etc. Mas eu digo assim, quem, por exemplo, é programador e fala pô, eu não quero às vezes eu não gosto aqui muito desse negócio de empacotamento, eu não quero mexer com tradução. Então você pode desenvolver as ferramentas para o Debian, as ferramentas de infraestrutura para o Debian. Por exemplo, tem uma ferramenta que é essa daqui, vou mostrar para vocês. Essa aqui, por exemplo, que o nome dela é PET, Package Entry Tracker, que eu tomei a iniciativa de levar ela para uma disciplina dentro da Universidade de Brasília, para os alunos contribuírem. E aí, aqui não tem nada a ver com pacotamento, é desenvolvimento. Então, eu levei para a disciplina, era uma disciplina de manutenção e evolução de software. Então, a interface era totalmente diferente. A gente pegou, refatorou o código todinho, aplicou, isso aqui é escrito em Python, a gente aplicou algumas técnicas, algumas boas práticas, alguns padrões de projeto, a gente refez a interface. Então, às vezes, não é só empacotamento e tradução, você deve ter uma gama de coisas que você pode estar contribuindo e enviando patches ou entrando em contato com a galera aí do Chims, para que as suas contribuições sejam incorporadas realmente aqui. Tem o site do Debian, tem publicidade, quem quiser, tem que postar notícias, às vezes a gente tem uma dificuldade disso, às vezes a gente faz muita coisa dentro da comunidade, mas a gente não consegue externar isso para a comunidade como um todo, internacional. então, às vezes falta isso para a gente, então, quem tem uma boa escrita, quem consegue interagir com a comunidade, é algo legal de contribuir. É uma questão que a gente precisa. Às vezes a gente fica, acaba ficando uma questão muito técnica, uma questão mesmo que eu acabei fazendo lá, porque tinha que ser, acho importante ser feito, mas não é a minha área, que eu comecei a conversar com o time de publicidade do Débio, que está acontecendo, igual a gente tem falado do ano passado para cá principalmente, muitas atividades, a comunidade está ressurgindo e está tendo uma dificuldade de noticiar isso. Então, eu comecei a entrar em contato com o Publicity Team para poder estar publicando isso, enviando lá os reports, releases, para ser publicado nos boletins de notícias do Débio. Então, isso aí é uma área que não é necessariamente relacionada a código, desenvolvimento, mas dentro da comunidade é necessária, está documentando isso. Então, a gente entra em contato com o pessoal, vamos promover, vamos estar no evento aqui, vamos registrar o que está sendo feito e estar mostrando o trabalho. Eu acho que esse trabalho que você fez, Giovanni, é sensacional. Eu tenho acompanhado, eu não tenho participado tanto e eu vejo a dedicação que você tem dado ali, eu acho que isso tem contribuído muito para a nossa comunidade como um todo. Mas, então, assim, eu não sei se você chegou a tentar fazer esse tipo de publicidade nos canais que atingem os brasileiros. Porque eu acho muito bom a gente também estar divulgando para o mundo afora, para a comunidade Debian Internacional, o trabalho que a gente tem feito aqui. Mas eu acho que esses canais não necessariamente atingem muitos usuários que talvez não estejam dedicados aos canais de Debian, porque eles também utilizam outras distribuições e tudo mais. Então, acho que a gente talvez devesse criar um pequeno time aqui no Brasil, quem quiser se voluntariar para poder fazer publicações a comunicação nos canais do Brasil. O pessoal, todo mundo lê BR Linux, Vivo Linux, esses canais que o pessoal acompanha mais, que são mais brasileiros e não específicos de Debian. Acho que talvez seja uma boa ação para a gente poder... Inclusive, assim, aí já cai naquela questão que a gente não é tanto da área, aí o pessoal de comunicação já tem uma desenvoltura, poder espalhar a mensagem. Até o Paulo, o PH tem, assim, faz um trabalho interessante, ele mantém aí, nas redes sociais, ele faz um trabalho de divulgação, mas é o que a gente tem tentado fazer. A gente tem buscado trazer o trabalho, divulgar o trabalho, o que a gente vai fazendo. e é uma forma de mostrar que é uma contribuição que é necessária, é uma coisa que precisa e que, às vezes, nem sempre o pessoal acha, será que o Debian precisa disso? Então, é uma frente de trabalho que está aberta para o pessoal assumir e auxiliar. Igual o que o Anashir falou, não é só empacotamento, não é só tradução, não é só documentação. O Debian é muito mais do que isso. Falo assim, o ecossistema do Debian é muito mais complexo, tem muitas outras frentes. Então, esse é um exemplo. Isso sem contar, às vezes, voltando um pouquinho no que é relacionado, que eu sempre comento a questão de licenças, é uma coisa que precisa ser, é um exemplo de frente de trabalho também que sai um pouco da parte técnica, mas está totalmente relacionada, que é a análise de licenças, ver se aquele software está licenciado, ele é compatível com a DFSG, é compatível para poder entrar no Debian. é um exemplo que até a gente fala licenças, são contratos, contratos já é uma linguagem jurídica, então, às vezes, já sai um pouquinho da linguagem técnica e precisa do apoio do pessoal. Então, quem está afim de contribuir vai encontrar alguma coisa para ser feita, isso é certeza. tem também a questão de artwork, que a gente não comentou, que inclusive a comunidade aqui no Brasil é o que puxa, puxou já várias coisas, tem o Valécio Brito, de Brito, que não sei se alguém conhece, que ele já desenhou o logo de releases estáveis do Debian anteriores, então, aqui no Brasil tem uma galera que já há um bom tempo contribui com esse tipo de coisa, mas sempre falta mão de obra, então, quem gosta desse tipo de área e consegue contribuir, é bem legal tentar entrar em contato. inclusive eu acho que eu não sei se eu acompanho em algumas listas que eu não lembro qual foi, que eu acho que eles estão meio que abertos para a galera submeter ideias para logo sem ser a próxima release da questão de artwork, então, está aberto, então, quem tem uma ideia legal de artwork sem ser a próxima a outra release do Debian já está aberto e submeter e aí já é uma contribuição eu mandei no chat eu esqueci Buzai Buzai é depois não lembro agora de cabeça quem souber quem souber é de cabeça e manda no IRCI para a gente Rex tá então, segundo Giovanni é o Stretch o Rex depois o Buzai vai ser as versões do Buzai Buster é isso aí é justamente é Buster então vai ser Stretch depois vai ter o Debian Buster e depois vai ter o Debian isso Buzai então eu acho que a questão eu não tenho certeza depois a gente confirma mas não, sim eu digo a questão do artwork que eles estão querendo eu não sei se é do Buster ou se já é do Buzai mas aí depois quem tiver afim de contribuir a gente pode dar uma uma olhada e passar informações para vocês e aí é meio que um monte de gente submete ideia e tem um grupo lá que tenta filtrar essas coisas e é sempre algo bem colaborativo então você sempre pode mesmo que você não faça você queira entrar lá em contato e dar seu pitacozinho talvez não sei eu não conheço essa área então estou especulando aqui mas é uma área que a gente precisa de gente também a gente está principalmente falando de contribuição e esse negócio de dar pitaco é um problema sério porque você vai e fala e o pessoal vai lá pode ir lá vai lá não só o pitaco tem que falar e fazer você dá uma ideia legal pode ir lá o cara chega lá e fala a coisa acontece mais ou menos assim o pitaco do cara é tá ruim o artwork é pro stretch o terceiro comentou no RC o pitaco mais forte é um pet é aí justamente e até uma situação falando também de contribuição o que que fez comigo foi mais ou menos assim do ano passado pra cá comecei a acompanhar o trabalho ver o que que tinha pra ser feito e aos poucos aparece ah tem isso vamos dando ideia vamos dando ideia e vamos fazendo eu não sou assim da área de desenvolvimento em si mas eu acho que a curva de aprendizagem de um ano pra cá de assuntos que não estão relacionados foi muito grande então é gratificante isso é um retorno que você tem contribuindo a qualidade qualidade de código melhora muito quando você está principalmente quem vai estar desenvolvendo dentro de um time isso aí é um retorno muito bom que você tem é e aí umas questões aí de incentivo do porquê você contribui não só com o Debian isso é contribuir com o software que eu vou falar aqui mas é justamente isso que o João está falando você vai interagir com a comunidade você vai interagir com pessoas experientes você vai aprender várias tecnologias de ponta você vai seguir padrões pré-determinados da comunidade de qualidade então tecnicamente você vai evoluir de qualquer forma contribuindo com a comunidade isso te abre várias portas profissionalmente onde você pode tentar almejar a a é verdade inclusive tem um projeto que está acontecendo agora tem um projeto no Debian que está acontecendo agora que eu estou participando comecei a participar aí no último mês que é o Debian LTS o nome então o Debian quer lançar quer manter o suporte de versões estáveis antigas como acontece não sei o pessoal conhece aí do Ubuntu LTS é long term suporte então a gente está trabalhando para manter o Debian Weezy até 2019 então o Weezy que já é a versão old stable do Debian que a versão stable atual é o Jesse e anterior é o Weezy então o projeto a ideia é a gente manter o Weezy até 2019 com atualizações de segurança e isso isso aí está sendo financiado por várias empresas no mundo todo a principal delas se eu não me engano é a é a Toshiba a Toshiba é a principal empresa e agora parece que está vindo um patrocínio aí do Google que aí também o pessoal está chamando mais gente para contribuir com o time porque eles estão dando dinheiro e falta gente para eles pagarem para fazer as coisas então o que eles estão fazendo é uma empresa de um desenvolvedor Debian lá da França que ele está recebendo o dinheiro dessas várias empresas no mundo todo que estão patrocinando esse Debian LTS porque eles usam o Weezy nos seus servidores e quer prolongar o máximo possível ele tem que fazer um upgrade para uma versão mais nova então eles querem manter aquilo listável o maior tempo possível e aí eles estão dando dinheiro para isso e aí vai para a empresa desse desenvolvedor Debian que o nome é Friction lá da França e ele está pagando como um PJ para desenvolvedores Debian do mundo todo trabalharem nessas coisas então essas empresas indiretamente estão financiando desenvolvedores Debian para trabalhar no Debian o que é bem legal que meio que é um trabalho voluntário já da galera então a galera gosta de fazer isso e agora está recebendo para fazer o que ele já provavelmente faria sem receber então é algo bem legal e aí eu estou começando a participar disso agora fazendo essas atualizações de segurança e quem quiser também saber mais sobre o projeto depois pode falar comigo que de passagem 75 euros a hora é eles pagam 75 euros a hora que eu acho que é um preço bem bem razoável então isso aí é um incentivo para a galera nunca pense que você vai ter sempre dinheiro como retorno o dinheiro é consequência do seu trabalho que você já vem realizando há tempos suas contribuições e você demonstra que você é capaz de fazer aquilo e aí as portas se abrem para você esse é um dos projetos e aí tem uma discussão no Debian porque o Debian sempre teve a ideia de nunca ter uma empresa por trás do Debian pode ser algo mais independente a gente não ter empresas associadas então inclusive nessa Debian Conf teve discussão de se essas empresas deveriam dar o dinheiro doar esse dinheiro para o Debian e o Debian gerenciar esse dinheiro paga nas pessoas e tinha gente que era a favor disso e tinha gente que não é legal ele doar para uma empresa que no caso é uma empresa do desenvolvedor Debian e ele gerenciar esse dinheiro a parte da empresa dele então teve teve essa discussão e está bem rachado lá mas o que está acontecendo é justamente essa essa questão aí de a empresa gerenciar só antes da pergunta é porque fica parecendo que eu sou o mercenário aqui né mas é que a gente está falando muito de contribuição de chamar o pessoal então o Debian tem esses valores assim né o trabalho é voluntário então a gente coloca né que é mostrar todas as possibilidades que você faz aquilo porque gosta por prazer né por aprendizagem mas é crescimento eu falo assim que você está contribuindo com o Debian ali você pegar o histórico das suas contribuições você está construindo um currículo e essa questão do aprendizado e essa questão que a possibilidade de ter remuneração nisso também né porque sempre tem uma imagem isso aí geral principalmente quem está chegando no software livre que é tudo de graça ninguém ganha nada porque isso vai ficar né uma visão capitalista assim mas para mostrar também que é possível né ter essa remuneração deixa eu só fazer um comentário aqui o terceiro comentou aqui para não ficar essa história aí o nome desse desenvolvedor Debian aí o nome que está puxando esse projeto é Rafael e aí ele falou aqui que ele está fazendo isso que se ele não fizesse isso Debian não ia fazer então ele tomou a frente ele essa questão de empoderamento ele tomou a frente e falou eu vou fazer isso e ele faz de maneira bem transparente onde as pessoas tem um repositório git que as pessoas botam esse mês eu vou trabalhar x horas e no final fala eu trabalhei x horas e tem um reporte de todos os pacotes e tudo que ele fez durante esse mês então é algo bem transparente apesar de ter uma empresa por trás é sempre seguindo essa questão de transparência deixa eu ver aqui é verdade isso aqui que é disso só para encerrar esse assunto é é que essa questão de trabalhar com esse long term support não é algo muito divertido que todos queiram trabalhar vários mantenedores dos seus pacotes às vezes não querem porque dá trabalho você fazer esse tipo de coisa fazer um backport de um pacote para uma versão antiga para resolver um bug de segurança isso é um trabalho chato às vezes porque às vezes é uma correção essa correção dessa vulnerabilidade foi feita lá na frente numa versão nova do software onde mudou toda a arquitetura do software e aí você tem que pegar aquele fix e trazer para uma versão muito antiga do software que às vezes o código é completamente diferente então é trabalhoso e você tem que explorar a vulnerabilidade depois tem que testar se realmente você arrumou aquilo da forma que você fez então é algo bem trabalhoso tanto que ele disse que o mínimo que você tem que trabalhar é oito horas nesse projeto porque seria o tempo mínimo para você conseguir fazer um pacote só durante um mês então é algo que nem todo mundo faria então é algo meio chato por isso que eles estão pagando agora seguindo esse diálogo sobre segurança Debian segurança servidores LTS e tudo mais eu gostaria de perguntar sobre a questão eu acho que foi no Debian Squeezie se não me engano é o 6 que foi o Squeezie o Debian Squeezie ele lançou fez o lançamento de uma distribuição à parte com o kernel KfreeBSD vocês sabem se esse projeto vai ser continuado porque só o Squeezie lançou uma versão testing do KfreeBSD e depois a gente não soube mais detalhes sobre nenhuma distribuição posterior com esse projeto do FreeBSD envergado no Debian esse é um porte o Debian suporta várias arquiteturas mas a maioria delas com o kernel Linux mas suporta além de processador Intel família 32 bits 64 bits x86 a ARM ela também suporta MIP suporta PowerPC PowerPC 64 bits tem muitas arquiteturas que foram sendo abandonadas por diversas razões mas muitas delas ainda mantidas mas extraoficialmente como por exemplo a Motorola 68000 era uma arquitetura que o Debian suportou foi a segunda arquitetura logo depois de x86 então foi suportado por muitos anos e foi ainda tem gente que mantém então não é por uma questão de falta de gente mas isso também é um fator é um fator super importante ter gente dedicada àquela arquitetura aquele porte específico mas porque as máquinas de hoje em dia não conseguem fazer o build dos pacotes a tempo tanto é que a maioria dos builds automáticos é feito em emulador porque o emulador é muito mais rápido hoje do que a própria máquina de tão defasado que é no caso específico do GNU mais kernel do FreeBSD se não me engano foi por uma questão de não ter gente ali dedicada então se você é um cara que quer rodar esse porte você não precisa eu vou ser o cara responsável mas pelo menos você é um cara que está ativamente ali reportando bug às vezes você vai lá e contribui com o patch porque muitas vezes na verdade o bug é num pacote que eu mantenho e eu não tenho o GNU com a FreeBSD instalado para testar então o bug está no meu pacote você foi lá instalou testou viu o que está com o bug e manda para mim e eu às vezes vou usar você para me ajudar você não precisa eu não sei fazer o patch não sei o que não, tudo bem a gente vai interagir ali através do BTS para você me ajudar a testar e você me ajudar a resolver o problema então precisa ter usuários para que os usuários contribuam e usuários contribuidores ativos porque esses caras aqui vão ajudar a manter até que alguém opa, eu quero ajudar a manter e tudo mais eu tenho ele ainda é mantido como o testing então se você quiser instalar ele e fazer upgrade você consegue fazer só não entrou como release oficial então não tem um suporte oficial da distro e não vai ter patch de segurança inclusive se não me engano acho que cada port ele é avaliado segundo uma série de critérios então não sei exatamente qual foi o critério que falhou então estou só especulando aqui pode ter sido que o critério foi questão de segurança então não tem o time de segurança não tem ninguém que entende de Cafri BSD ou que queira disponibilizar o seu tempo de voluntário para poder cuidar de um porte com o qual ele não se preocupa então acho que se você quiser dar uma olhadinha depois a gente pode se alguém tiver com o computador na mão conseguir achar na wiki do Debian o Archive Qualification Criteria ou coisa parecida a gente possa até olhar ali e ver porque que o Cafri BSD caiu fora dos releases e aí opa então é é aqui que eu tenho que atuar ou tentar ajudar de alguma maneira ou ver se eu acho alguém que vai fazer o trabalho então alguém consegue achar aí quando talvez o stretch role então a qualificação quando o pessoal anunciou essa essa grande mudança eu fiquei imaginando porque realmente tu precisa de toda uma equipe voltada ao kernel aquele projeto para analisar os pacotes construir os pacotes testar os pacotes e isso dá bastante trabalho e é um projeto meio que único porque você está combinando todo o user space que sempre foi dedicado a rodar em cima de Linux com o kernel que também sempre foi dedicado a rodar com o user space do FreeBSD então o FreeBSD só se preocupa em rodar o user space dele a LibC é um trabalho único o porte na GNU LibC para funcionar em cima de FreeBSD ou de BSD não era mantido por ninguém há muitos anos então foi o pessoal do Debian que reativou esse suporte os patch iam no Debian primeiro mas foram para Upstream então outras disso se quiserem seguir esse caminho vão se beneficiar muito do trabalho que o Debian já fez mas além da LibC existe uma série de outros softwares que tem o sistema de build deles ou que exigem um porte específico para cada kernel então por exemplo eu trabalho com OpenVSuite o OpenVSuite funciona bem em Linux com GNU e funciona bem em FreeBSD mas aí quando você vai compilar ele no Debian GNU o K-FreeBSD ele falou não sei esse aqui é Linux é GNU é FreeBSD que diabo é isso que você está rodando aqui o sistema de build não entende o sistema tem várias flags algumas mudanças são mudanças até relativamente triviais eu consegui ir lá fazer algumas mudanças tem que mandar esses patches ainda talvez semana que vem então já vai pelo menos o build vai funcionar e esse é um software que hoje está empacotado para o Debian e aí o que eles fazem a gente só vai fazer o build em plataformas que usam o Linux como kernel então o pacote não está disponível no GNU K-FreeBSD e com esse meu patch aí já dá para tentar fazer isso mas uma coisa é compilar outra coisa é conseguir dar suporte para o software e aí é bem diferente como o OpenVSuite é suportado com Linux e com FreeBSD esse daí então na verdade é que ele tem o policy e o table acho que é isso aí que é o legal esses dois primeiros links o primeiro é qual é a política e o segundo é qual é o estado atual de qualificação então está aqui todos os critérios e aí vai para a tabela que é o outro link essa tabela olha o K-FreeBSD então a gente tem que tomar cuidado com essas colunas vermelhas e amarelas então por exemplo muitos bugs RC os release managers tem algumas outras preocupações então o SRM é a parte de security o que mais está em vermelho aí candidato não não então K-FreeBSD então aí tá mas eu acho que isso é só o critério de de upstream support não não tem é tem que olhar ali quais são os release managers concerns então acho que é esse que é um dos principais problemas ali mas está dizendo que também tem muito bug RC que não está consertado alguém ir lá e consertar esses bugs obrigado mais alguma colocação bem partindo aí para finalizar no IRC surgiu alguma coisa aí então a questão é essa acho que o encontro aí veio para para finalizar as atividades em parte que a gente ainda tem palestra hoje só falando finalizando essa parte de arquitetura aí é que além do Linux e do K-FreeBSD o Debian também roda com o HUD é um port mas é um port que nunca teve um release oficial mas é inclusive uma das principais distribuições onde acontece o desenvolvimento do HUD então a gente quer mostrar essa parte sempre frisando isso em contribuição trazer gente para para a comunidade essa questão dos usuários essa questão dos testes a questão da da contribuição em todas as frentes que a gente comentou um pouquinho de cada coisa aqui acho que isso que é que é o interessante a gente convida reforça esse convite para a galera ajudar aí mesmo quem quiser a gente está aí aguardando a força de trabalho de vocês a gente ainda tem as 3h40 Cascardo as 3h as 3h tem uma lightning talk Cascardo vai falar aí mostrar como que o DEB é o sistema sistema operacional universal vai mostrar ele vai ele vai provar para mais ver como é que como é que funcionam as coisas e a gente também as 2h que a Naxir estava comentando aqui na área de comunidades parece que está tem uma proposta de Crypto Party lá então a gente vai acabar de se interar com o pessoal como é que vai ser e talvez a gente faça lá a assinatura de chaves né assinatura de chaves PGP uma festa de assinatura de chaves a gente está lá na comunidade então acho que é isso aí está encerrado esperamos vocês também obrigado aplausos 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 aplausos